Fala galera do UFC, quem tá falando aqui é Zaka White, vamos falar pra vocês de mais alguns eventos que vão acontecer dessa semana aí, o TFU número 6, os FC que tá rolando já no meio pesado, falar desse card que tem luta peso por peso, temos lutas aí com campeões, com donos de cinturões, enfrentando danos de cinturões, temos o Cicel acompanhando aí no centro da nossa imagem aí as highlights, os melhores momentos do TFU número 5, aí já tá vendo aí o nocaute aí do Verbum, do Guinho conseguindo a sua quinta defesa, o maior nocauteador do grupo, enfrentando ali o Gil de San, e temos ali a sua direita também o nosso banner aí do TFU número 6, o banner do TFU número 6 passando aqui pra você, Guinho P aí enfrentando o Matheus com peso pena, os dois vão se enfrentar aí com peso pena, e desafiou, colocou as defesas de cinturão dele em jogo, essa luta já aconteceu, rolou uma zebraça aí, outra luta peso por peso que a gente vai ter aí com o Michael Bispe, né, o Yuri Souza, meio pesado, vai chegar ali com a invasão aí do Michael Felipe, que é lá do peso galo, mas vai desafiar ele aí, bispo e bispo, luta também já aconteceu, aconteceu com o Zé Braça aí, e temos aí também muita do Legalize, Legalize com a Gadelha, enfrentando o Matheus aí no peso por peso, esse peso por peso é o seguinte, amigo, dono de cinturão, dono de cinturão, ele consegue desafiar o outro dono de cinturão com bonecos espelhados, com bonecos iguais, dessa forma, aquela disputa peso por peso, os melhores do grupo, 10 contra 10, eles, os 10 melhores, eles acabam se enfrentando para derrubar o número de defesas que eles têm conquistado, tá, vou falar um pouquinho para vocês do nosso canal também, tá, agora o canal do Rank UFC, lá no Rank UFC a gente consegue dividir todos os campeonatos que estão rolando aí do UFC, tem o campeonato do Jail, tá aí o GD dos Leves, mostramos as highlights também, de luta, os melhores knockouts, tem o Notch de Funos também, que é um evento latino, é legal você participar também, campeonato é gratuito, tem argentino, peruano, boliviano, mexicano, espanhol também, tem latina a porra toda, e os caras de campeonato gratuito e o melhor de tudo lá, o Danny Boy, né, que é o presidente lá do Notch de Funos, ele dá premiações de card, né, no campeonato gratuito, prevencia a card de valendo dinheiro para você comprar jogos na PSN, muito legal, já temos quatro representantes brasileiros lá, temos o Diego Lima, que está atualmente como dono do Cinturão, temos o Jailto Cabral, mandando abraço para ele também, para o Luiz, a Zepeira, o Lampião, também está lá, e eu também estou lá, já estreito, fizemos uma luta com o Jailto aí, a cada semana temos pelo menos duas lutas de card, é muito legal participar desse campeonato, além do canal do TF1, né, no canal TF1 que é onde você encontra todas as suas lutas do card, lá tem a luta da peso por peso, já podem conferir, então do TF5, 4, 3, 2, 1, enfim, e os vídeos também de análise lá que são feitos lá pelo Mari Ruana, ele que edita lá o nosso Thiago aí, o desenvolvedor do site, do site do nosso Wixsite, por você que não sabe o endereço do nosso site, está aqui o vídeo, né, www.wixsite.topfightersufc3.com.br, lá você confere sua posição no ranking, confere os lutadores exclusivos, ranking de sua completa, quem passou, quem aposentou, então você confere de tudo. Sobre o nosso card número 6, né, o card número 6, nós vamos ter luta aí, no pesado, com o Guinho P, tá, Guinho P, defendendo também o cinturão contra o Lampião, Lampião vai desafiando ele de Cormier nessa semana, temos o Rubão, o Chubis, né, que agora está de Miotic, vai enfrentar o veterano, veterano, é Gil de San, que está com o Velasco, 99% da luta dele, com o Velasco, ele está tentando se recuperar e ele gosta muito dessa categoria. No peso, peso meio pesado, Yuri vai defender o cinturão também contra o Dedé NF, Dedé NF, mandando um abraço aí pro Dedé também, o Bruno e o Coelho vão se enfrentar novamente na categoria, por conta de gente que mudou de categoria, acaba acontecendo uma revanche aí, o Coelho vai tentar enfrentar o Bruno, Bruno está de Antônio Johnson, o Coelho está de Anderson Silva, e completando a divisão do meio pesado, o Flavinho, que mudou de categoria, John Jones contra o Lampião, o Lampião que está de Cormier, então luta em duas categorias. Peso médio, temos aí o DW, a lenda do ADC1, o DW venceu o Yuri semana passada aí no CF número 5, e agora o Donald Cinturão vai defender contra outra fera aí do Jiu-Jitsu, o Lennon vai enfrentar o DW. Temos outras lutas ali, o Caio Vila do Coelho enfrentando o Tidek, que quer de volta esse cinturão, temos o Yuri Souza, que vai enfrentar o Hélio Roberto, o Yuri Souza que é o Bispo, tem duas categorias, luta em duas categorias, o Hélio também, está com o Rob Lauro aí no médio, o Hélio, aliás, vai defender o cinturão no peso meio médio, ele venceu o Doga semana passada, e vai defender agora com o Rafael Crespo. Passando mais adiante ali, temos lutas do Lennon contra o Alcântara, tome cuidado com essa luta aí, Lennon, que tá pedreira aí, o Alcântara, tá pedreira, tá complicando, tá surpreendendo. Tidek, aí nessa categoria, enfrenta o Soberano aí, o Tidek, que está de Link Dias, soberano de Donald Servoni. No peso leve, temos luta do Marquinhos BH, o maior defensor de cinturões atualmente, é o peso por peso, quatro defesas enfrentando o Dan Kut, o Daniel, que tá voando com o Gates aí. O Domênico vai fazer uma revanche aí com o Rafael Crespo, né, o Domênico que tá de Álvares, e enfrentando o Rafael Crespo, que está de Link Dias. E agora a Chico Tia, que perdeu o título semana passada, tá voltando aí a pensar em cinturão, quer entrar no Hall da Fama, é ele que patrocinou a gente com a premiação do jogo EA Sports Oficial digital no mês de abril, será sorteado pra todo mundo que participa no card, todo mundo que faz o vídeo, manda pra gente, participa, ganha mais uma oportunidade de ser sorteado. Lucas Cruz, Lucas Cruz vai enfrentar o Soberano, Soberano que se errou ali no final dessa categoria do peso leve. Lá no peso galo, nós vamos ter uma grande luta, tecnicamente falando, é uma grande luta, entre Bruno Pico e Macno Felipe, um dos melhores lutadores da América do Sul, dois caras que jogam muito, né, e estão voando nessa categoria aí. Ai, eu esqueci, peso pena, ali em cima, peso pena, tem luta também Matheus contra Lucas Cruz, Matheus de Holloway, defendendo o cinturão contra Lucas Cruz. Peraí, não tá entendendo nada? Pô, o cara vai lutar mais de uma vez? Sim, o cara é o lutador. Tem mais de uma categoria, ele luta e mais de uma categoria tenta conseguir mais de um cinturão. E se tem a luta peso por peso, também, mais uma luta que o cara tem que fazer. Então assim, quem se destaca no ranking, com certeza vai enfrentar grandes lutas, vai ter muito desafio a cada semana e tem que ter punho ali, tem que ter sangue frio sangue frio pra poder enfrentar os adversários, que é cada vez mais difícil. Embora, no nosso ranking tem lutadores de todos os tipos ali, todos os níveis, tem lutadores mais casuais, que demoram mais a aprender o jogo, e as lutas se tornam tão divertidas quanto, aliás, levam tanta resenha, tanta resenha, e essa resenha que a gente vai conseguir transformar aí na página do Facebook ou comentando nos vídeos do YouTube. No peso mosca, nós vamos ter uma disputa de cinturão aí entre eu, Zaka White, que vem de lutador, e o Demetrio Jones, que vai enfrentar o Lex Wine, que tá de Benavid, peso mosca. O peso galo, infelizmente, não vamos ter putas, né, uma correção, o Jardel Ramos não tem adversário, tá com o cinturão interino, semana que vem, pode ter certeza que ele vai encontrar algum adversário pedreiro aí pra enfrentar. E no peso palha, temos o Marinho Juana de Gadelha sendo enfrentado aí pro amigo dele, Deidara, o Caê, que mudou peso palha, vai desafiar ele aí, Gadelha contra a Andrade aí, e a brasileira também, luta entre brasileiras, valendo cinturão no peso palha. O dono custódio, que foi pra Namajunas, que fez o palha, vai enfrentar o Gustavo Silva. É isso aí, galera, esse é o card 6, eu particularmente acho que tá muito legal, né, temos mais de 20 lutas aí, vou deixar pra vocês mais um recado aqui sobre o ZFC e depois dos canais. Pra encerrar, tá aqui, ZFC, meio pesado, é o melhor lugar pra você treinar e evoluir o seu jogo, tá lá na página do Facebook, o Doga Custódio tá, o Doga Predador está organizando essa página, você acessa lá o titano UFC 3 ZFC, você encontra essa página, se inscreve lá na página e você manda as fotos pra lá, é só mandar foto, precisa mandar vídeo. Então você enfrenta alguém no grupo, algum brasileiro aí, faz duas lutas meio pesado, pode escolher o lutador que você quiser, que você disputa o ranking de cartel lá, que é a cumulativa. Cada 15 dias a gente vai mudando aí a categoria, vai descendo a categoria pra gente experimentar lutadores, você aprender a jogar, isso é muito bom pra a gente tá no VAT, é uma escola, a DNA sempre funcionou, é um evento que a gente organiza desde o UFC 1, tá? Tá aí, esses recados dados pra você, o canal do TF1, se você quiser acompanhar aí mais uma vez, você digita lá, TF1, você tem todas as nossas lutas lá, a gente tem o canal do seu, seu canal, o que é desenvolvido pelos lutadores, vai tudo pra lá, você assiste a luta do canal do lutador, dá um like, compartilha, volta pra ver quem é o melhor da semana e o canal do ranking UFC, como eu disse aí, temos todos os campeonatos possíveis do UFC que a gente acompanha, logo logo a gente vai vir com novidades também aí do ESFL, que é um campeonato gringo e você que gosta de jogar UFC, amigo, não deixe de participar dos nossos campeonatos, é um campeonato gratuito, a gente prioriza muito chamar novos jogadores pra participar dos eventos e espero que você possa ajudar a gente de alguma forma. Deixe seu comentário no vídeo aí que a gente responde de imediato, participe da nossa página no Facebook, tá? Como eu disse, a página do Facebook aí, ranking UFC, lá tem todos os compartilhamentos de vídeos, de análises, ranking, tem planilha, tem tudo detalhado, é tudo feito pra você se divertir, acima de tudo, diversão. Valeu, abraço, até o próximo vídeo, aí falando sobre melhores momentos, falando sobre as repercussões da luta do card do TFU. Abraço!